E galera, hoje o nosso querido Bad Wars vai ser temático Hoje vai ser rico versus o pobre Lembrando que hoje eu tô de pobre e o TT tá de rico Oi, tudo bem? Para de roubar meus diamantes, tá? E galera, antes de começar, quero avisar vocês pra não se esquecerem de clicar no gostei, que ajuda na divulgação E de se inscrever no canal, que é muito, muito importante É sério, mano, é muito importante E deixa o likeão, né, pra deixar o dentão É isso, abraço, bora pro vídeo, falou Bom, galera, vamos começar a nossa partida hoje de Bad Wars E hoje temos um tema diferente, né, TT, como é que você tá? Eu tô bem, mano, é o tema autêntico lindo Não, né, então, hoje é o tema, é seu, você sabe porque hoje é seu tema? Eu vou falar, galera, só eu tô com a skin mudada, só eu tô recebendo o tema Porque o TT, ele já tá incorporado, ele fica roubando meus ouro Então, hoje vai ser o rico versus o pobre Eu sei dividir também, mano Ah, mas, mas, você vê meu dente aqui? Eu tenho que arrumar meu dente, ó Tô pobrinho aqui, eu não tenho dente pra comprar Tô tudo com o dente quebrado Tudo bem Dessa vez, hoje, você já ouviu falar do meteu louco, mano? É isso que eu tô fazendo agora É, ô louco Nem protegi, não protegi a cama e tô indo pro meio, velho Que isso, eu protejo, pode ter Ah, aí, ó, tá vendo? Aí, ó, galera, então hoje é o rico versus o pobre e o TT é o rico porque rouba todos os meus ouros, né? Se ele rouba todos os meus ouros, eu fico sem ouro, então, o TT é o ricão Tô zoando Roubar não seria a palavra, seria utilizar de outras formas Nossa, olha, tá bom, tá bom Não, não é roubar, não é porque, querendo ou não, a gente tá na mesma ilha, né? Então, não tem essa também só Mas a gente rouba dos outros, isso é fato Se a gente for na ilha dos outros e matar eles aí, infelizmente, a gente vai ter que, assim, né? Infelizmente, pegar deles, infelizmente, eu não queria fazer isso, né? Calma, eu já tô na ilha branca aqui, tretando já pra caramba, morri Aí, beleza, ó, tá vendo? Tá vendo? Como é que cê quer ganhar? Já morrendo Deixa eu ver Ah, eu tentei fazer o que era cabível pra mim no momento Nossa, cê viu? Gastei agora falando cabível Caraca, tem um cara aqui, mano Ai, meu Deus Ai, meu Deus, tá vindo outro aqui Ah, não, TT Nossa, mano Cê não tá entendendo Tá vindo outro time pra cá O branco tá vindo, ó Cê irritou o branco Os caras cinza fizeram uma ponte por cima Nossa, eu vou ajudar Eu vou ajudar o branco Ih Mano Mano, todos querem o branco Todos querem o branco, TT Meu pai do céu Que isso? Ainda não viu o que o cinza fez, velho Nossa Ah, velho Nossa, mano Tá morto Calma aí, quebrei a cama cinza, velho A cama cinza já foi, velho Boa, 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 boa Tô indo pra aí, TT Já matou eles? Matei um cinza Nossa, estourou Pera aí, galera Eu vou fazer Ah, não vai dar pra fazer espada agora Tá, mas eu vou fazer o seguinte Eu vou melhorar O nosso Calma aí, o cinza vai sobreviver Eu vou morrer, mas o cinza tá vivo, velho Relaxa, relaxa Tem um cinza vivo lá, velho Ele tá com pouca vida Tem um branco Calma aí, vai quebrar a cama Cê é louco, meu Cê é louco, meu Aqui ninguém destrói com baixa memória, meu Então eu mato, velho Porque eu sou muito doido Ó, 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 ó Ah Matei Boa Calma aí, só não morre Eu vou lá pegar o cinza de novo Pra liquidar ele de vez, velho Tá, beleza Eu vou tentar pegar agora o outro time ali E vai, ó Ó, lembrando que Como eu falei É um versus o outro Então quem conseguir levar Calma aí, o cinza tá indo na nossa ilha Tem um cara cinza Pode vim, pode vim Ele tá chegando a ilha por cima aí, ó Pode vim Pode vim que eu tô com espada Aqui eu tô bem Ó, vou colocar até armadilha Pra ficar mais fácil a gente saber quando alguém vem Beleza Ui Calma aí, me ajuda Ai, pronto Derrubei ele, mano Levei ele comigo Boa Aí, galera Boa Mandei Mandei um easy pra ele, velho Meu chat, cara Ô, e você para E você para de roubar meu ouro, hein Seu safado Oxe, eu ainda não peguei em nada Eu tô de fora Ah Tá bom Calma aí, o branco tá vindo O branco tá vindo Tem dois brancos vindo Nossa, eu levei dois itens só, velho Ai, volta Que droga Volta logo, por favor Vai ser, mano É nosso fim É nosso fim É nosso fim Não, é nosso fim Foi um Boa, boa Vai Vai, 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 vai Nossa, boa, boa Peraí que agora Agora eu vou conseguir passar Nossa Ai, boa Boa Iaaah Foi quase essa Eu juro que eu achei que Mano Foi quase essa, hein Meu Deus do céu Boa Deixa eu fazer Eu vou fazer mais Eu vou fazer mais Mais proteção, velho Que é o que eu tô Mano, a gente precisa A gente precisa de tudo aqui, velho É o que nós não temos nada No momento Você que se engana Caro Amigo James A gente tem tudo Só que a gente não tem nada Não fez sentido nenhum Que eu falei Eu achei que ia fazer Os caras branco Eles tinham uma espada de ferro, velho Então, mas agora eu acho que eles não vão ter mais não, velho Senão eles já gastaram Mano, toda hora que eles vinham aqui Eles já tinham uma espada, velho Já devem ter gastado todos os minérios deles Vamos pra cima Vamos pra cima Ó, vai, vai, vai Vem, Cauê Preparado? Não, não, peraí Mas eu tô sem espada Tá, vai, vai, vai Relaxa Só vai Vai, vai na frente Vai na frente Seja da frente Beleza Tancou Vem, Cauê Deixa comigo Pega a espada Pega a espada Foi, foi, foi Quebra a cama Me dá a cama Me dá a cama Vai quebrando Vai quebrando Não, não, tá bom Relaxa, que eu seguro ele Relaxa, vai cair Foi, quebrada Boa Vou morrer, mas pega o cara, velho Não, não vou conseguir matar Cama branca e quebrada Não vou conseguir matar ele Mas tudo bem Destruímos a cama Já é o importante E agora só falta destruir eles, né Então bora lá Rapidamente Deu, vou tentar Vou tentar, mano Vou sem espada mesmo Na cara e na coragem Na fé Na fé e na Na feuzagem Nossa, eu tô tentando, mano Tô tentando até agora Colocar aqui minha espada Ai, calma Beleza Tô indo aí, calma Tô chegando, velho Chegou o branco? Eu deixei um com Acho que sete de vida Ai, ele tá vindo Tá vindo Peraí, calma Tem um com espada de diamante Nossa, tá com espada de ferro, velho Eles vão ir pra nossa ilha Ah, é Agora eu não tenho E agora? Eu não sei Relaxa, não tô Não tô vindo, não Tá, faz o seguinte Fica de olho aí Ai, velho Eu tô pensando naquela ilha Pegar ali o suplemento rapidão Nossa, mas Não, vamos terminar com o branco, velho Não, mas calma Agora que eles tão fracos É, eles tão mais Não, não, eles têm espada pra caramba Dá um 10, aí rapidinho Só deixa eu pegar aqui o equipamento Que eu já vou rapidinho aí Calma Calma Mas se eles tiverem vindo, grita, hein Relaxa Aí, ó Tem bastante equipamento aqui Então dá pra gente Nossa, agora tá suable Dá pra qualquer coisa daqui a pouco Fazer o bob E aí a gente ficar Tranquilidade, né Na hora que tiver o bob É tranquilo Confia Vem, calma Vamos lá, vamos lá Vem, vem, vem Não, não Eu quero ir lá no branco, velho Eu vou lá Eu comi uma maçã dourada E tô indo pra cima dele, velho Não, não Peraí, peraí, peraí Que eu tô com um negócio Ah, não Explodiram a ponte, mano E você caiu Cai, velho Sabia O cara, o branco Tinha cara, tinha cara De você cair, daí Tem cara de tetez, daí Que ia cair Ó, deixei no baú aí Mas se quiser fazer uma espada Também dá pra você fazer Calma, calma Vamos junto Peraí, deixa eu só comprar uma espada É, mas faz bloco, faz bloco Que eu tô sem bloco Ah, peraí Aí, ó Os caras, mano Ai, velho A gente só precisa matar eles Que eles tão com nenhuma vida Tá boa, boa, boa Deixa eu ficar aqui qualquer Boa Agora, mano Foca um por vez, hein Lembra disso, hein Agora vai o mendigão aqui O mendigão, baixa a memória Vai, teitado Nossa, que susto Outra cama foi quebrada Vai, Cauê Boa Boa Jogou o cara pra trás Nossa Cuidado, palitinho, palitinho Relaxa Tô aqui dentro Lutando Vai, Cauê Foi um, agora é o segundo Vai Foi Lindamente Que é baixa a memória E autêntico James Cauê, ó A gente pode pegar o vermelho Que tá com pouca vida E o verde Aí acaba, mano Ó, o verde Dá pra vir por aqui, ó Tentei, peraí, peraí Fica lá em casa Aqui, né Porque Então primeiro eu vou fazer um negócio aqui A nossa tática primária Quem conhece essa tática sabe que Ah não Ah, dá pra Não, acho que dá pra fazer sim Dá Dá sim Vou fazer aqui, galera Vocês vão ver Quem conhece essa tática É uma das melhores táticas possíveis Só precisa Só precisamos fazer blocos Pra caramba Boa Boa E agora a gente precisa fazer TNT Pelo menos umas Quatro tá boa E aí é só Agora é só subir no lugar alto E, né Já sabe o serviço, né, TT Tacar todas as TNT Você vai fazer Fala pra mim Não, é a ponte de TNT Conhecida Tá Famosa, hein Famosa O que? Já ganhei várias com a ponte de TNT Na verdade é só o verde mesmo Nossa Então é isso mesmo que eu vou fazer Tô fazendo aqui já Ponte, peraí, TT Fica aí em casa Porque caso eles forem aí Eu me mato aqui e renasço Relaxa, eu tô olhando E junta 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 ferro pra fazer o Bob Se não O Bob é muito importante Ele vai ajudar você aí Todas as horas O Bob é o Bob, né Bob é o Bob Grande Bob Você conhece a Misha? Quem é a Misha? Essa? A Misha Aqui você deixa Ah, aqui você deixa Tá bom Oh, achei Achei aqui Pronto, galera Eu poderia até ir aqui na ilha deles Mas eu acho que eles vão ver Se eu fico Então eu vou tentar ir por cima mesmo Porque aí eles não Eles vão Ixi, até eles me derrubarem por cima É outro É outro É outro rolê Olha, os dois verdes estão aí, mano Os dois caras verdes Eu não sei Acho que não Pelo menos eu não tô vendo Galera, eu tô Aí, ó Tô fazendo por cima Porque aí ele não consegue me ver Na verdade ele já tá me vendo Ih, ferrou Ferrou Não Nossa, quase eu caí aqui, velho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai Ah, não Mas olha como é que ele é burguito Olha como é que ele é burguito Ele não sabe que eu tenho uma bola de neve Vai, eu tô indo aí te ajudar, velho Calma, calma Pode vir, pode vir Eu preciso saber de uma maneira mais fácil pra chegar aí no verde Calma aí Tchau Tchau Ah, não Calma, calma Você tá tudo bem, hein, mano Calma, relaxa Tô Pombo chegando na águia Pombo chegando na águia Meio dei Meio dei É uma bola de fogo Calma que o ataque vai soar Nossa, joguei muito, velho Cê é louco Joguei muito Calma, calma T.T., quando eu falar já Eu vou explodir eles E aí você entra, beleza? Aí, calma aí Não Nossa, calma aí Não, calma aí Ah, morri Não Não acredito Eu ia mudar pra TNT e já ia atacar a TNT, cara Nossa, mano Ia dar certinho Não, mas tudo bem Tudo bem Eles tão fracos, TNT Eles não são tão bons, não Eu acho que eu já vou pra cima Relaxa Acho que eu já vou pra cima Vem, 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 vem Vem pra cá, calma Tô indo, tô indo, tô indo Que agora Mano, aqui cê deixa Igual a ameixa Ó Peguei Vai, calma aí, vem Não Nossa, ele me jogou pra fora com o palitinho, velho É, o palitinho é roubado Toma cuidado Pera aí que eu tô indo Já fui, mano Pera aí que Ih Ai, meu Deus do céu Pera aí que Calma que eu vou colocar os iron golem Ainda não dá pra comprar um iron golem Ó os caras aqui, ó Ó os caras Que isso? Que isso, mano? Mano, eles tão com uma espada forte agora, hein Caraca, agora complicou um pouquinho Não, mas se a gente É, não, não Ih, cara Que nada É só a gente ir aqui no meio e pegar a esmeralda e ir pra cima dele É, isso que eu ia falar Pega a esmeralda que eu pegando o Dima aqui Só que, mano, a gente tem que tomar cuidado porque eles agora podem sair, velho É, então Também tem essa A ponte tá feita aqui pro lado deles Pera aí que eu vou Eu vou Eu vou Ah, não, não É aqui Eu vou melhorar a nossa espada É melhor, é Melhor a espada Deixa eu ver se tem Ah, tem mais Oh, boa Nossa, de novo Calma aí Ele tá com o palitinho que é roubado, mano Não dá, velho O palitinho te isola Joga pro outro lado É, então o palitinho tem que tomar cuidado porque o palitinho é roubado mesmo Tá, eu vou fazer aqui um Iron Golem Agora Faltam mais ou menos 128 É, é, é É, é, é Acho que já deu É Pronto, foi Nossa, deu certinho Beleza, vou deixar o Iron Golem aqui Beleza E agora eu vou fazer uma espada Você pegou a esmeralda? Tô pegando Eu estou com seis esmeraldas no momento Beleza Seis esmeraldas é de boassa Eu vou fazer o seguinte Eu vou indo pra aquelas ilhas ali do lado Que eu vou tentar fazer o plano B de novo Vou tentar ver se por cima eu consigo Caso eu conseguir Aí é melhor pra gente Porque se eu destruir já a barreira deles Vão ficar tão com medo Que aí vai ficar muito mais fácil Tô com doze esmeraldas Calma aí dá pra você Eu vou deixar no baú pra você comprar o seu A minha calça Armadura, aham Bele Eu vou Deixa eu ver aqui Ah, dá pra comprar mais Não compra espada de diamante não Senão eles podem ficar mais fortes Se a gente morrer Vamos só comprar Não, 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 relaxa Comprar não Ah, não, não, não Ah, eu esqueci de comprar O mais importante Ó Tem esmeralda no baú agora Pra você comprar pra você, velho Beleza, beleza Eu vou voltar aí já Só fazendo bloco Beleza Foi Tô voltando aí Tô voltando e a gente vai junto, hein Ai, meu Deus Nossa Trap ligado Ele tá Não Nossa, velho Nubei demais, cara Nossa, eu não acredito Toda hora Mano, eu deve tá Ah, não Corri Corri, ele tá indo Tá indo pra ilha, velho O verde Não, não, ele vazou Ele vazou Nossa, eu também morri, velho Que noob eu fui, velho Nossa, agora Não Hashtag Galera, pode botar Vai Eu deixo Vai Pode botar nos comentários Cauê noob Ô, TT Quando o Cauê joga mal Eu falo pra galera Botar nos comentários Cauê noob Porque tem umas horas Que dá uma nubada, né, velho Não é sempre Eu acabei de morrer Não, não Eu tinha feito o maior trabalho bonito Aí morri mó feio agora Tá, vamos lá Que isso aí Ô, louco, meu Ah, tia, olha esse palitinho Filho da mãe Ele tá indo pra ilha TT, ele tá indo pra ilha Eu tô vendo, eu tô vendo Eu tô vendo, eu tô vendo Cauê, ele tá aqui Ele tá quebrando Vem, vem logo Aparece, Cauê Eu tô segurando O máximo que dá Não deu, não deu, não deu Ele foi embora Agora veio os dois, mano Relaxa Agora ferrou Nossa, eu só tô com Picareta na mão, velho Eu tô quebrando até a ponte Aqui pra eles não conseguirem passar Relaxa, calma que Eu vou fazer uma espada Meu Deus Pera, tem uma espada O Bob tá aqui, relaxa O Bob tá uma Cadê o Bob? O Bob já foi, mano O Bob já foi Muito tempo O Bob já tá Em outro continente, TT Nossa Não, não Deixa a ponte Vamos, Cauê A gente tem que ir, velho Ah, cê é louco Eu vou deixar a ponte Não tenho nem espada Ah, mano Eu não gosto de ver Eu vou dar a volta por trás aqui E vou lá neles Tá, vai, vai, vai Eu tento proteger o máximo que der aqui Ah, é o que eu vou fazer Um palitinho desse também Safados Ah, eles tão voltando Tá, tá voltando, TT Tá voltando Pra base deles? Tá, tá, tá Eu vou Vou rapidamente pra nossa Vou ter que ser rápido aqui Vai, 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 vai Não pode perder muito tempo Não pode perder muito tempo Vamos lá, vamos lá Mano, falta só uma, cara Tá, tá tão difícil assim Mano, tá complicado, velho No começo a gente fez Mó chacina, cara Agora tá muito difícil Ganhar isso daqui Tá muito difícil mesmo Deixa eu ver Boa Vai, vai, vai Agora vai Tô sentindo Só Tô guardando bastante item Das outras ilhas Dentro do baú, velho Pra ter coisa pra depois Aqui Bem, ó, mano Eu tô indo pra base deles Aqui pelo verde Pelo azul Aí, pronto Fiz o palitinho E vou juntar mais um pouco Pra fazer outro bob Opa Ô, os caras tá fazendo Não, 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 não Ele tá fazendo Nossa estratégia, TT Relaxa Eu vou chegar na ilha deles, mano Só segura Nossa, velho Mano O que que eu fiz, Brasil? Cê é louco Eu joguei muito agora Nossa Na moral Eu joguei muito Sério TT A nossa Nossa, velho Eu joguei muito, sério Mano, meu Deus do céu O que que foi isso? Brasil 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 Meu Deus Deixa eu tacar isso aqui Vou Vou explodir essa ponte Vamos explodir Nossa, velho O que que foi isso? Brasil TT Você perdeu Mano Velho Eu tô com muito azaca Eu não tô acreditando Da maneira que eu morri agora E tá indo um verde pra ilha, velho Ai, que raiva, mano Peraí, 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 peraí Ai, tem que tomar cuidado Ó, eu deixei um pouco de... Tem que correr Tem... Ó, olha o baú, mano Eu recolhi lá nos outros Dá pra fazer agora um Aí, aí ele vai subir Um bob Deixa eu vir, deixa eu vir Ah Relaxa, deixa eu vir Peraí que eu vou pegar ele na curva, ó Não Ah, velho Deixa ele pular Tampa, 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 tampa Não, não deixa, não deixa Boa Calma Não Matou Não, não Não Ele me matou também Não Mano É Ele me jogou pra fora da ilha, velho É, galera Não deu certo hoje A gente ficou até o final, cara A gente lutou bravamente O bob lutou bravamente Mas, galera Se você curtiu essa partida de Bad George Achou que ela foi muito maneira até o final Deixa o gostei E bote com o team que você é Team rico ou team pobre Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Tamo junto Lembrando que tudo é uma brincadeira Levem na esportiva E é isso Até amanhã E Falou